MKJF, estúdio DJ Bugas, segura a pedrada Hoje as cretina pisa, os maloca não dá bola Mas o mundo gira, a vida é uma escola Posso estourar no cofre, amanhã ter condição Porque os que choram na ida, com certeza aqui na volta Pode debochar, desacreditado o dom Sabe que os meninos é bom, mas não assume na consciência Mestre de serimônio, eu canto com muito orgulho Acima de tudo luto sem viver de aparência Mas os um garçom que não para de falar Buxiche, fala e pra cá, fala no mal da nossa vida Deixa eles pensar que isso vai me abalar Porque quando eles começam, eu já terminei a corrida Pode botar o pé, que a voz foi Deus que me deu Capacitou, filho teu pra sair do sul pouco amargo E nele eu acredito que um dia vou chegar lá De ter a oportunidade de cantar em cima do palco Os fraudes vão cair, o sol se aplaude A vitória que Jesus tira da lama Pra pôr você lá na glória Mas nós tá no aguarde, só o tempo vai falar Esperar Deus permitir que assim ninguém pode tirar Meu foco é o sonho, jamais vou desistir Um dia cês vão ouvir KJFS Quando o sol explodir, vira doce aquele amargo E vários de boca aberta, fica desacreditado Eu sei que é inexplicável, pra vocês não era esperado Não quer escutar meu som Tapa o ouvido e sai voador Hoje as cretina pisa pros maloca Não dá bola, mas o mundo gira A vida é uma escola Posso estourar no copo, amanhã ter condição Porque os que choram na vida, com certeza rindo a volta Hoje as cretina pisa pros maloca Não dá bola, mas o mundo gira A vida é uma escola Posso estourar no copo, amanhã ter condição Porque os que choram na vida, com certeza rindo a volta